E aí galera, tá começando mais um programa Deta na Moral, todo sábado 6h30 da tarde aqui na sua TV Santa Cecília com vários reprises, já tem reprise no domingo, na segunda, a TV Santa Cecília agora tá 24 horas por dia. Gostou da beca? Tô bonitinho, né? Quer saber onde eu tô? Mas só depois da abertura, rola a abertura aí! Tchau, tchau! Bom, o programa Dena Moral continua aqui, hoje eu vou dizer que é uma posse do novo governador, dos novos empossados do Rotary Clube Porto. E eu queria falar com o Marcelino, bom tê-lo aqui no programa Dena Moral, me fala um pouquinho sobre o Rotary. Legal, Deta, então muito bom saber que você tá entrando pro time também, essa entidade aí que tem mais de 100 anos, seu principal projeto ao longo da história, ou melhor, na história contemporânea, é a erradicação da poliomielite no planeta. Seria a bandeira mais famosa? Seria a bandeira mais famosa por meio do nosso programa chamado End Polionau. Enfim, a erradicação da doença é a nossa bandeira número 1 e falta somente isso, a gente costuma falar, pra que a doença seja exterminada do planeta Terra. Olha, eu tô mega feliz, por quê? Porque eu tô entre amigos, Sander e César, conheço há anos, não vou nem falar quanto tempo que a gente se conhece, e eu tô muito feliz no dia da minha posse, ser o dia da sua posse e da sua posse. Ele nem tá empossado, já me convidou, já é meu padrinho, cara. E aí, Sander? Ah, é um prazer estar com vocês dois aqui, né? Nós dois fazemos um trio, podemos, de várias formas, somar pro Rotary, com certeza, com o conhecimento que nós temos na cidade, você, eu e o Sander, e são frentes totalmente diferentes, e você tá afim de proporcionar? Eu tô e eu sei que o Sander também tá, né? Então é muito bacana, muito bacana, essa energia é muito boa, e tá aqui com esse Marcelino, ele é o meu padrinho, esse mozinho. Você não foi no almoço, hein, cara? Eu não fui, infelizmente eu não fui, mas eu vou em várias. Ele tinha que pagar a conta, porque ele foi o último a ser convidado, ele correu. Toda vez dele pagar a conta, ele já conta, começou bem no Rotary, né? Eu tenho uma cirurgia agendada, o paciente não pode ficar na mão, não é nada, história. Já vamos agendar aqui ao vivo, qual é o próximo almoço? Xoscaria, peixinho, tertúlia, tertúlia, tudo bem, conta do César. Conta do César, voltou. Falei que eu vou, né? E o Sander, que é meu parceiro do Programa na Moral, meu parceiro de tomar cerveja junto, começou com a solução áudio-vídeo, já pulou pra Simoneto, uma fábrica de carbo elegância. Pô, eu tô extremamente feliz hoje, nosso padrinho Marcelino. Eu, sem entrar no Rotary, já te convidei pro Rotary, tomei essa liberdade, né? E tô bastante feliz, eu acho que a gente tem muito a contribuir, a somar com essa nova gestão aí do bem, né? Unir forças e trabalhar em prol da Poliomelite, de inúmeros projetos aí bacanas e do bem. Rotary Porto Santos, se liga na festa. Bom! Bom! O programa, na moral, continua aqui na posse do Andriei, do Rotary Porto Santos. E aí, pô, falar em Rotary tem que falar do Barroso, né, Barroso? Você tem uma longa história pelo Rotary. Bom tê-lo aqui no Na Moral de novo. Ah, o prazer é todo meu, tá aqui te prestigiando, prestigiando o Andriei. E, é, o Rotary faz parte da minha vida. Meu pai é rotariano há 41 anos, eu sou rotariano há 22. E meu filho, recente aí, entrou em fevereiro desse ano, há praticamente cinco meses, minha filha também é rotariano. Então, eu acho que isso está já imbuído no espírito da família, né, de procurar fazer o bem, de servir. E o mais importante de tudo é que a gente faz isso com alegria, com companheirismo, com amizade. O legal do Rotary é que esse bloco, essas diferenças dos rotarianos, é que faz a nossa força no servir. Então, o que é importante é que a união de cada um, a diferença de cada um, se torna uma fortaleza para a gente poder, em forma de um bloco, resolver os problemas de quem precisa. Então, a gente bate na porta de prefeitura. Nós somos parceiros da prefeitura, é melhor dizer, né? Parceiro da prefeitura. Claro, então a gente vai junto da prefeitura, as universidades, as grandes empresas. Então, nós temos as portas abertas em qualquer, praticamente qualquer entidade. Isso que faz a nossa força, porque o Rotary trabalha através de parcerias. Então, é importante essas parcerias, né? Você vive viajando, né? Em função do Rotary. Explica para quem está em casa entender, né? As suas viagens rotarianas. O Rotary, quando eu vou a trabalho do Rotary, então as pessoas têm que entender. O Rotary não paga privilégio. Eu largo o meu trabalho, eu largo a minha família, eu largo os meus negócios para viajar três dias para fora, para ficar praticamente das sete da manhã às nove da noite em reunião. Aliás, vamos falar um pouquinho, quem não conhece, quem não sabe, mas o Barroso, o da Inge Plus. Temos novidades aí na proximidade do Canal 5? Isso, então nós temos o lançamento. Está cinco meses e meio já o projeto e acho que vai sair agora. Eu acredito que no próximo mês, setembro, a gente já consiga registrar a recuperação. Em agosto e setembro, sai com o lançamento. O projeto está quase aprovado. Eu preciso da aprovação. Quantos pavimentos? São 15 andares tipo, né? Então, 118. Exatamente, porque o primeiro andar vai ser uma área de lazer, um salão de festas. Vai ser um prédio que, pela primeira vez, nós vamos fazer um dormitório, dois e três dormitórios. No mesmo prédio. É, a gente nunca fez isso, mas nessa crise, eu acho que quanto mais você... Diversificar. É, e dar oportunidade para o comprador, eu acho legal. E outra coisa, também é um prédio com a maior área de lazer que a gente já fez até hoje. Então, tem salão de festas, área gourmet, um churrasqueiro, uma piscina bem legal, uma sala de ginástica de 120 metros quadrados, que é uma sala mesmo, uma academia mesmo de ginástica. E vários ambientes para crianças, para jogos. Então, é um prédio do mesmo padrão nosso, que a gente está acostumado a fazer, bem localizado. Há três quadras da praia, duas quadras e pouco do shopping, praia mar. Eu perguntei a altura, vocês vão entender agora o porquê da resposta. Porque existe, parece agora, uma determinação do Comar, né? E, dependendo da região onde a construção será feita, tem um limite de altura, porque eu acho que da aproximação da base aérea. Falei besteira, não? Não, não, exatamente. Inclusive, o Rogério está chamando, a Prefeitura está chamando os construtores, para ouvir a opinião do que está acontecendo, para tentar melhorar um pouquinho mais. Por quê? A Prefeitura restringiu muito a construção. Por exemplo, em ruas pequenas, nós só podemos fazer quatro vezes a área do terreno. O que significa? O terreno tem mil metros quadrados, nós podemos construir apenas quatro mil, né? Independente da altura. O que aconteceu agora é que, além dessa limitação, nós temos limitação da altura do Comar, devido à base de aproximação do aeroporto de Guarujá. Então, tem lugar que você pode fazer, tipo, 42 metros, que dá 12 andares, 13 andares. Então, complicou muito e apertou muito agora para os construtores. E eu sempre falo, quem vai pagar a conta no final é a população. É o consumidor, é o comprador do imóvel. Que vai comprar. Por quê? Se eu não conseguir construir em Santos, eu vou construir em outro lugar ou não vou construir. Com a tendência, pode haver uma escassez nesse tipo de imóveis, o que pode provocar um aumento de preço e é natural. Então, isso é mais ou menos natural, né? Então, essa flexibilização tem que vir à Prefeitura, porque o Comar não tem jeito. Então, é complicado. No fim, acaba sendo ruim para o empresário e acaba sendo ruim para o consumidor, para o comprador, que reclama que cada vez está saindo mais de Santos, por causa dos valores dos imóveis. Entendeu por quê? O solo, complicado. A fundação aqui é absurdamente cara, custa 5 a 10% do valor do prédio. Terrenos caríssimos que não tem mais. Você tem que comprar um prédio, algumas casas para demolir e virar terreno. Então, isso tudo vai encarecendo e com esse problema, encarece mais ainda. Essa é uma preocupação nossa, né? Bom, para encerrar, eu queria babar o ovo do Barroso, que eu sou fã desse cara. Você vai ver os empreendimentos dele. Se você tem um carro grande, você consegue entrar na garagem, porque a garagem tem um portão largo, as rampas são acessíveis, os prédios são feitos de alta qualidade. Parabéns pela Angia Plus. Obrigado aí por tudo e fico feliz de poder estar aqui na tua posse. Seja muito bem-vindo à nossa organização. Para mim é uma honra ter você do meu lado aqui como companheiro do Rotary Club. Conte comigo. É isso. Vamos ver a festa. Vamos ver a festa. Com a tendência, pode haver uma escassez nesse tipo de imóveis. Como é que escreve Andriê e Stort? A, N, D, R, I, E, Y, S, T, O, R, T, E. Nome completo. Carla Lourenço. É bem mais fácil, né? Aqui, ó. R, O, T, A, R, Y, S, A, N, T, O, S. Para você ou para a câmera? Ambos. Bate papo. Esquece a câmera. Tá bom. E aí 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 E aí